O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Na tarde da última quinta-feira, 11 de maio, agentes da sessão de investigações da Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul recuperaram um caminhão que havia sido roubado, carregado com eletrônicos e eletrodomésticos avaliados em R$ 400 mil. O veículo foi encontrado na localidade de Santa Isabel, interior de São Lourenço do Sul. Após a realização da ocorrência, o veículo e a carga foram devolvidos à vítima. A Polícia Civil trabalha para identificar os autores do delito. Durante a ação, o motorista foi rendido por uma quadrilha armada na BR-116 e foi levado no porta-malas do carro dos criminosos até a próxima Barra do Ribeiro, onde foi libertado. Até o momento, ninguém foi preso.